Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu e hoje eu vim aqui pra fazer o vídeo do Tim Burton que eu prometi pra vocês no vídeo passado. Na verdade eu não prometi, né? Eu só sugeri, mas vocês me apoiaram nos comentários e eu fiquei mais empolgada ainda pra fazer. E aqui estou eu, de chiquinha, toda weird pra me adequar ao estilo Tim Burton mesmo. Bom, eu não vim fazer esse vídeo pra falar da vida do Tim Burton, de quando ele nasceu e fazer uma biografia dele. Eu vim aqui pra falar o que eu acho dele, porque eu gosto tanto do Tim Burton e mostrar a minha coleção, meus filmes e o meu livro do Tim e falar um pouquinho fora da carreira dele como cineasta, como diretor de cinema. Porque o Tim Burton não é só diretor de cinema, ele é diretor, ele é roteirista, ele é artista, ele é desenhista, ele é escritor, ele é artista, ele faz várias coisas, mas ele é mais conhecido como diretor de cinema e é a carreira que ele mais faz sucesso no mundo, né? Mas como eu falei, eu tenho um livro do Tim e nesse livro tem pequenos poemas que ele escreveu, ilustrações que ele fez à mão em aquarela, então são outras coisas. Ainda é no universo dele, é o mesmo estilo, o que a gente conhece, mas é outra coisa. Inclusive, dentro dos filmes do Tim Burton, ele não só dirigiu todos eles, alguns deles foram criados pelo Tim mesmo, como o Frank Winnie. Frank Winnie o Tim criou há muitos anos atrás, ele lançou um curta-metragem do Frank Winnie lá em 1984, quando ele era contratado da Disney, no início da sua carreira, ninguém, ninguém não. Algumas pessoas pouquíssimas conheciam o trabalho dele e ele foi demitido da Disney por causa do Frank Winnie, porque a Disney achou que era sombrio demais pro estilo Disney e aí demitiram o Tim. Só que agora, depois de muitos anos, em 2012, ele lançou o longa de Frank Winnie, que foi Só Amor, Eu Amo Frank Winnie. E essa é uma história que ele dirigiu, escreveu, enfim, é tudo dele. Então, falando um pouquinho sobre a pessoa Tim Burton e por que ele me chama tanto atenção, eu acho que vocês já perceberam, pelos personagens que eu costumo falar que eu gosto mais e pelas pessoas que eu costumo defender por causa desses personagens, que eu gosto de pessoas extraordinárias, peculiares. E o Tim Burton é uma pessoa assim, eu não conheço pessoalmente, infelizmente, queria muito ser amiga do Tim Burton, mas pelo que eu vejo, eu acho que ele é uma pessoa peculiar, uma pessoa fora do padrão, fora da caixinha e que não se importa com isso, porque os padrões da sociedade, os padrões do mundo pedem pra que você seja de um jeito. E muitas pessoas não são desse jeito, são totalmente diferentes. E por causa disso, elas sofrem, elas não fazem amizade tão fácil, elas são excluídas de grupos, de pessoas, enfim. E o Tim Burton, eu acredito que sempre foi uma pessoa assim. Eu imagino um Tim Burton novinho na escola, sendo zoado pelos moleques porque ele era diferente e não se importando com isso. Assim, claro que ele gostaria de não ser zoado pelas pessoas, mas eu imagino um Tim desenhando no cantinho e sendo ele mesmo e esperando pra ter amigos que gostassem dele do jeito que ele é. E eu amo pessoas assim porque são essas pessoas que transformam o mundo, fazem com que o mundo aceite outros tipos de pessoas além daquele padrão que alguém colocou na cabeça de todo mundo. Enfim, é por isso que eu gosto tanto do Tim, porque eu imagino ele uma pessoa assim. Uma pessoa que vê uma mancha na parede e já imagina um desenho. Uma pessoa com uma criatividade imensa, que consegue criar histórias a partir de uma frase que escutou na rua. Pra mim ele é esse tipo de pessoa e eu tenho um pouquinho disso também. Então é por isso que eu defendo tanto, que eu tenho tanto carinho quentinho no coração por essas pessoas. E essa coisa, a personalidade dele que eu enxergo, né? Porque às vezes ele não é assim, às vezes eu só tô pensando. Mas assim, o que eu enxergo nele vai pra minha interpretação dos filmes dele também. Por exemplo, muitas pessoas que são fãs de Alice, assim como eu, eu sou muito fã de Alice, vocês sabem disso, não gostaram do filme Alice no Paz e Maravilhas que o Tim Burton dirigiu. Porque as pessoas falam que ele mudou muito, que ele não tem nada a ver, mas não, não, não. Beleza, eu concordo que não segue a história certinho. Ele pegou partes de Alice no Paz e Maravilhas, partes de Alice através do espelho, juntou isso e colocou coisa a mais. Mas eu amo Alice no Paz e Maravilhas que o Tim Burton dirigiu, porque aquele é o Alice no Paz e Maravilhas que existe na cabeça dele. Aquilo ali é a interpretação dele de Alice, entendeu? Então, eu já encarei isso desde o primeiro momento que eu vi que ia ser lançado um filme de Alice com a direção do Tim. Falei, meu, vai ser maravilhoso, vai ser o que ele acha de Alice. Eu até esperava que fossem personagens doidões, de olhão e tal. Mas não, foram atores, pessoas comuns, enfim. Só que mesmo assim, tem a visão dele, tem a cara dele, dá pra saber, sabe? E eu acho que as pessoas que não gostam de Alice, que criticam tanto Alice, foram assistir o filme com outra coisa na cabeça, pensando em outra proposta, e por isso que se decepcionaram, acharam que ia ser igualzinho o livro, no caso. Mas, e eu não lembro de ter lido sobre isso antes, se ele prometeu alguma coisa assim, mas eu acho que não. Mas, como fã do Tim Burton, eu fui assistir Alice no Pós-Maravilhas, acreditando que era a interpretação dele sobre a história do livro. E foi exatamente o que aconteceu. E isso acontece com todos os outros filmes dele, né? Mas os outros filmes dele não são adaptações literárias, e não tem esse problema de ser uma obra super famosa que ele fez, enfim. E eu sou fã do Tim Burton, mas eu não assisti todos os filmes que ele dirigiu ainda. E eu tenho como meta agora, até o dia 5 de março, que é o dia que eu vou na exposição, assistir todos, fazer uma maratona, assistir tudo. Até os que eu já vi, vou repetir, né? Então eu ainda tenho que assistir alguns filmes aí, por exemplo, eu não assisti Ed Wood ainda, e eu quero muito ver. E falando na exposição do Tim, eu tô tão feliz que eu vou, tô tão ansiosa pro dia que eu vou. E, meu, não tenho o que falar dessa pessoa, né? Que tá se mostrando o exemplo de simpatia aqui no Brasil. Teve foto dele no Rio de Janeiro, no Carnaval, tudo feliz na praia com a galera. Ele encontrou as pessoas e, tipo, tirou fotos, sei lá. Do nada, nem sei se as pessoas eram fãs dele mesmo, mas ele postou e, enfim, quer dizer, postaram, não sei se ele postou. No MIS, aconteceram alguns eventos, né, que o museu organizou com o Tim. Por exemplo, teve um bate-papo com ele sobre Edmunds Tesoura, que foi o vídeo, o filme que as pessoas votaram. E pessoas que foram sorteadas pra assistir com ele e fazer o bate-papo estavam lá no MIS, né? Então, muito legal. Ele conheceu fãs. E aí eu fiquei extremamente decepcionada, por quê? Eu vi esse negócio da promoção depois, né? Eu não vi antes, a tempo de me inscrever. E eu, mesmo assim, ia lá no dia que teve esse bate-papo. Que, no caso, foi hoje, o dia que eu tô gravando, não o dia que tá sendo postado o vídeo. Daí eu ia lá pra ver o videomapping que eles estão fazendo do lado de fora do museu mesmo, num telão. Ia acontecer do dia 10 até o dia 14. E eu ia lá assistir. Daí, começou a chover e eu fiquei com medo de não ter mais o videomapping fora do museu, né? Porque esse é o espaço aberto. E eu moro super longe. Eu falei, meu, vou chegar lá, não vai ter mais, nem vou mais. Acontece que teve. E acontece que ele saiu e deu oi pras pessoas e autografou coisas das pessoas que estavam lá fora. Só que aí eu vou tentar ir num outro dia, agora que é sábado. Que talvez seja o dia que esse vídeo esteja sendo postado. Eu não tenho certeza. Mas eu vou tentar ir lá, porque ele vai estar lá também pra um evento do museu. E eu vou ficar lá lá fora, lá fora, esperando. Então, né? Uma pessoa querida, uma pessoa simpática. A gente já percebeu o que ele é. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha coleção. Ah, antes de mostrar a coleção, eu tenho que falar uma coisa. A Jenny, uma inscrita do canal, querida, super fofa, pediu no vídeo anterior que eu sugeri, esse vídeo do Tim, que eu progravar um vlog no dia da exposição, mostrando as coisas lá pra quem não puder. E assistir mesmo assim no canal os detalhes da exposição. Nossa, eu tô falando tudo engasgado, tudo empolgada pra fazer esse vídeo, que eu tô falando péssimo, mas desculpa. Enfim. Só que eu já vi que não vai ser possível fazer esse vídeo, porque eu vi muita gente falando que não pode nem fotografar lá dentro da exposição. Você só pode tirar uma foto na entrada, e depois não pode mais. Então, não vai poder gravar. Eu queria muito fazer isso pra vocês, porque ia ser bem legal, pra quem não tem oportunidade de vir pra São Paulo ver a exposição. Mas não vai rolar, desculpa, gente. O que eu posso fazer é fazer um vídeo pós-exposição, falando como foi, os detalhes e tudo mais, o que eu achei. Mas mostrar mesmo, mesmo, não vai rolar. Bom, vou começar mostrando minha coleção do Tim Borto pra vocês. Vou começar pelo livro. O trecho de fim do Pequeno Menino Ostra, que é um livro de pequenos poemas do Tim Borto, assim como eu já expliquei no vídeo anterior, e também no começo desse, reúne vários poemas que ele escreveu. O principal é do Menino Ostra, e tem os desenhos que ele fez em aquarela à mão. Algumas pessoas me perguntaram onde eu comprei. Eu comprei a livraria, eu contei pra vocês já no outro livro, no outro vídeo, e eu falei que talvez vocês se encontrassem online, porque eu livrei em São Paulo e tal, se talvez alguma pessoa que não é de São Paulo queira comprar. E aí eu descobri que o site da editora tem pra vender. Editora Girafinha. É de um grupo editorial, que eu não me lembro agora o nome, mas se você colocar no Google, Editora Girafinha aparece, e aí você pode comprar direto por lá. Ele é baratinho, acho que custa R$27,00, enfim. É lindo, gente, isso aqui eu amei. A edição é linda também, parabéns a editora Girafinha. A orelha grandona, ó. Aí eu tenho um desenho logo aqui. Ó, tem várias ilustrações, as poeminhas são curtinhas. Ó. O menino de pregos nos olhos. Meu, os títulos são a cara dele. São todas, todos os poeminhas retratam pessoas extraordinárias também. Pessoas diferentes, pessoas fora do padrão, que é isso que ele cria, entendeu? Ele cria coisas com que ele se identifica. Essa é a minha visão sobre o Tim, entendeu? É maravilhoso, maravilhoso o universo dele, as histórias que ele escreve sobre preconceito e... Enfim, é... O universo desses personagens que são diferentes. E com certeza que isso vai além do livro, né? A gente pode perceber isso em A Dor de Mão de Tesoura, que é um personagem extremamente fora do padrão, ele vive em um mundo comum, as pessoas são comuns, e aí ele aparece por lá, ele sofre preconceito. Primeiro ele é celebridade, né? Depois ele sofre preconceito, mas é exatamente isso, é isso que o Tim Morton mostra. E eu acho que assim, quando um artista mostra tanto sentimento, consegue escrever, consegue dirigir, consegue fazer o que for, passando o que o Tim Morton passa nos filmes dele, que é assim, é o coração, a gente consegue enxergar que ele estava muito feliz, empolgado em criar aquilo ali. Quando o artista faz isso, é porque ele se identifica. Em um livro, em qualquer outra coisa, a gente lê obras literárias que a gente gosta, e quando a gente sente aquele negócio, é porque o autor escreveu com um pouquinho dele ali, entendeu? Algum personagem tem um pouquinho dele, ele está mostrando coisas que ele se identifica, que incomoda, que ele quer fazer o mundo mudar, entendeu? E é maravilhoso, e o Tim Morton é assim. Aí eu tenho esse box de filmes do Tim, uma coleção, é lindo, eu ganhei de presente um aniversário, vários amigos reuniram para me dar. Aí ele tem os dois Batmans, Batman e Batman Retorno, os Fantasmas se Divertem, Marte Ataca, a Fantástica Fábrica de Chocolate, Sweeney Toad e a Noiva Cadáver. Vou mostrar para vocês. Os filmes lindinhos, os Batmans, Beetlejuice, 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 amigas. Qualquer hora aparece por aqui, aparece no vídeo. Marte Ataca, a Fantástica Fábrica de Chocolate, Sweeney Toad e a Noiva Cadáver. Esses últimos três aqui, Jacque e Johnny, querido, lindo, amigo do Tim, padrinho do filho e tal. Uma coisa que o Tim deixou bem triste foi ele ter traído a Helena, viu? Eu sou bem decepcionada com ele, porque, tipo, eles eram o melhor casal, o melhor casal ever. E aí, eles separaram, e eu fico tão triste. Mas enfim, eu também tenho o Estranho Mundo de Jack, que eu ganhei do meu amor, o meu melhor DVD. Ele é uma edição linda de colecionador, que... Pera. Tem dois DVDs, e eu acabei de zoar. Não quebrei. Muito bem. Tem dois CDs, o Curta do Vincent está aqui, nos extras, e eu amo. Também tenho o Edoujimão de Tesoura, que é o meu filme favorito do mundo, não só do Tim Burton, do mundo inteiro. Sempre, pra sempre. Edward, eu te amo muito. Eu te entendo tanto. Eu queria tanto te dar um abraço nesse amigo seu. E tem uma coisa muito legal, que assim, no meu aniversário de 18 anos, eu fiz uma festa de Halloween, e eu me vesti de Sally, do Estranho Mundo de Jack. E aí, o meu sogro fez pra mim uma retrospectiva do Estranho Mundo de Lúcia. Olha que legal. É tudo no estilo do Jack, e eu aqui de Sally, na capa. Ficou muito legal. Tenho aqui de Sally de novo. Melhor retrospectiva. E essa é a minha coleção do Tim, ela é pequena, mas eu amo. Eu ainda preciso de vários outros DVDs, né, dos filmes dele, mas o que eu mais quero agora é Frank Winnie, porque eu amo Frank Winnie, e Alice, que eu não tenho Alice também. Nossa, Alice, né gente? Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não tenho mais o que falar, já falei o que eu acho do Tim, e mostrei as minhas coisinhas. O meu filme favorito é A Doce Mundo de Tesoura, como eu já disse. E se vocês ainda têm alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês queriam saber, se vocês quiserem saber sobre algum filme específico, eu posso fazer um vídeo pra vocês também. Só vocês deixarem a sugestão no comentário, que eu vou guardar com carinho a ideia e pensar direitinho pra fazer um vídeo bem legal. E também, se vocês quiserem que eu faça o vídeo pós-exposição, me avisa aqui nos comentários. Eu vou na exposição dia 5 de março, às 6 horas da tarde, então se algum de vocês vai também esse dia, esse horário, me dá um oi lá. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amo o Tim Burton, eu tô feliz em ter feito esse vídeo. Foi um vídeo muito importante, porque eu tô falando de uma coisa que eu me identifico muito. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no canal, clicar no gostei, e compartilhar com seus amigos que também gostam do Tim. Tchau! 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 Tchau!